Qual estrada você escolhe e o que ela revela sobre a sua personalidade? Eu vou dar um tempo para vocês escolherem uma das opções. Você escolheu a estrada de número 1, a estrada sinuosa. Você é uma pessoa muito paciente. Sua diligência na vida muitas vezes compensa de maneiras que você normalmente nunca espera. Alguns podem considerá-lo uma pessoa hesitante ou lenta para tomar decisões, mas você sabe que a paciência funciona para você. Então, fique com isso. Você sempre ouve a sua intuição e assume a responsabilidade por suas falhas. Você que escolheu a estrada de número 2, a estrada reta. Você teve suas aventuras na vida e está pronto para as estradas de navegação suave à frente. Você passou por esse ponto da vida, onde emoção e drama dominam todos os seus momentos e agora desfruta da previsibilidade silenciosa da vida. Algumas pessoas podem pensar que você é chato, às vezes, ou básico. Mas você aprendeu o prazer das coisas simples da vida. Eles vão descobrir isso também, eventualmente. Você que escolheu a estrada de número 3, a estrada rochosa. Você não tem nenhum problema enfrentando decisões difíceis pela frente. Você até gosta. Você gosta de aventura e nunca sabe o que está esperando por você ao virar pela esquina. E isso é uma parte de sua vida diária. Às vezes, esse senso de aventura tem lhe metido em alguns pontos difíceis. Mas cada lição fez você quem você é. E você está aprendendo a amar a si mesmo. Continue assim. Você sabe muito bem como se aventurar. Sou a Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de autoconhecimento. Gratidão, gratidão. Até!